Música Ontem no final da tarde a rodovia Santos Dumont ficou congestionada perto da entrada da cidade por causa de um acidente. O engavetamento aconteceu na pista que segue para Campinas por volta das 5h20 da tarde e envolveu quatro veículos. Segundo testemunhas, a chuva e a pista molhada podem ter causado o acidente, que interditou a via da SP75 por cerca de 20 minutos para o atendimento da ocorrência. Uma pessoa teve ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Foi registrado três quilômetros de congestionamento e o trânsito apresentou lentidão até às 7h da noite.